Oh Mas eu não me lembro, levá-la pra lá Levá-la pra lá Eu quero que você desistir É tempo de você Existir É tempo de você Reclarecer É tempo de você Crescer No deserto Volta no deserto É o que você sente crescimento É o que você sente morar É no deserto que a igreja cresce Você que está assistindo aí também É no deserto que você vai vencer Você que é mal que vem no fundo dessa igreja É no meio da prova que você vai vencer Eu sou uma pessoa que está com essa noite Quem quiser essa cerveja sepa Quem não quiser a minha É no meio da prova da intensidade que você vai vencer É no meio da prova que você vai sepamar 无 excesso É nascemos É no meio da prova que você vai vencer Eu não entendo Só que a mulher é atleta e você coloca de pé e as pessoas estão...